Primeira coisa que eu te pergunto aí, o Vini, o Tite foi bem na escolha aí dos jogadores? Alguém, na tua opinião, ficou de fora? Alguém não deveria ter sido convocado? O que você acha, hein? Tite foi muito bem na convocação dele e como a gente conhece o Tite, foi coerente. A única coisa que você não pode falar dessa lista do Tite é que foi incoerente, porque se você acompanha desde as primeiras convocações, ele foi, ele chamou aqueles jogadores que ele já vinha chamando e inclusive o jogador mais contestado aqui pelas redes sociais, pelos comentários na imprensa, que é o Mike Tyson, é o jogador que o Tite estava na primeira lista dele e chamou diversas vezes. Então não houve nenhuma surpresa. E outra, gente, o técnico de futebol, ele é um ser humano como qualquer um e ele tem as suas predileções também, tem os seus gostos também. Então é natural que o Tite chame alguém que ele confie, que ele já tenha trabalhado também, que ele acha que vai agregar ali nesse grupo de 23 jogadores. Então, entre os 23 convocados, Alisson, Cássio e Ederson são os goleiros. Então ficou essa vaga aí com o Cássio, nessa terceira vaga. E é um jogador também que já trabalhou com o Tite, tem essa confiança do Tite. Os laterais, o que já era conhecido, Marcelo na lateral esquerda e o Felipe Luiz também, todo mundo já imaginava. Aí na direita, que era grande dúvida, ele também foi ali no que já mais estava, nos jogadores que ele mais tinha convocado, que eram o Fagner do Corinthians e o Danilo do City. Vamos ver agora quem que ele vai colocar como titular. Zagueiro, Marquinhos, Thiago Silva, Miranda e Jeromel. Mandou muito bem o Tite com o Jeromel. Tinha ali a dúvida entre Gil, Rodrigo Caio, mas Jeromel é o que está no melhor momento, o zagueiro grimista. Jeromel parece o nome de xarope. Parece. Está com tosse. No meio campo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Felipe Coutinho, o William e o Fred. Fred do Shakhtar, que alguns também falaram que não deveria estar, mas vem num bom momento. E entre os atacantes, Neymar, Gabriel Jesus, Douglas Costa, Roberto Firmino e o Tyson. O Tyson que trabalhou com o Tite também no Internacional. Quando o Tite estava no Corinthians, ele pediu muitas vezes para que o Corinthians tentasse a contratação desse jogador. Então, é um jogador que o Tite gosta. No meu gosto, seria o único que eu teria tirado. Para o meu gosto. Eu teria colocado ali no lugar do Tyson, talvez o Luan do Grêmio. E você teria levado o Fagner mesmo, mesmo com a surpresa do Daniel Alves fora? Teria. Teria levado. O Fagner é aquela coisa, né? Não existe hoje um jogador que tenha a mesma qualidade na posição do que o Daniel Alves. Então, os outros estão tudo ali meio que igual. O Fagner vem de dois, três anos aí sendo o melhor lateral direito do país. É o ideal para a Copa do Mundo? É o que a gente imagina como nosso titular da seleção brasileira? Não é. Mas é aquela coisa, é o que tem para hoje, né? E tinha o Rafinha, do bairro de Munique, que é um jogador também um pouco mais rodado, mais experiente. Mas aí vai naquela inconsciência do Tite de ter um jogador que ele confia, que ele já trabalhou. Que ele acha que vai ser o melhor para a seleção. Média de idade dessa seleção é de 28 anos. Os que já jogaram Copa do Mundo. Thiago Silva. Pô, 28 anos. Você lembra do choro? Chorão. 28 anos. Não é vera, não? Pegaram no pé dele, porque ele chorou, coitado. Estava emocionado. Lembra do choro? Não vamos chorar agora, hein, Thiago? Estava sensível. Marcelo, Fernandinho, Paulinho, William e Neymar. Todos que estavam na Copa de 2014. Alguns deles, né, no fatídico 7x1. É, menos o Neymar. O Neymar não estava, porque tinha sido machucado. Estava na seleção. É, e o Thiago Silva também não estava naquele jogo do 7x1. Mas estavam entre os... Estavam no grupo ali. Os jogadores mais velhos. Fernandinho, Miranda e Thiago Silva, com 33 anos. E o mais novo é o Gabriel Jesus, com 21. O Tite chamou apenas três jogadores que jogam no país. Cássio e Fagner, do Corinthians. Aliás, o Coringão levando aí, né, sendo o time que mais levou os jogadores aqui no Brasil. Falando. Fora a base, né? Paulinho, Renato Augusto, Marquinhos. E o Grêmio também, com o Jeromel. Igualando 2006 e 2010. 2014 foram quatro que jogaram aqui no Brasil. Qual foi o país que mais levou o jogador, Caio Rocha? Que? País? É, qual foi o país? Não sabe, chuta um país europeu. Ah, Inglaterra. Inglaterra. Eu acho que é a Itália. Seis. Itália teve três, Espanha cinco, França três, Ucrânia dois. E pela primeira vez temos um jogador do futebol chinês sendo convocado para a seleção, que é o Renato Augusto. Tá lá no futebol chinês, mas claro que foi muito convocado também pelo que trabalhou com o Tite no Corinthians. E seis deles já trabalharam com o Tite, né? O Renato Augusto que eu acabei de falar, Paulinho, Marquinhos, Fagner e Cássio, todos esses no Corinthians e o Tyson no Internacional. Então agora a seleção começa, se apresenta no dia 21 de maio, do dia 3 ao dia 10. Enfrenta aí amistosos com a Grácia e a Áustria. E aí vai se desenrolando o grupo para a Copa do Mundo. Ô Tite, você liberou os familiares, né? Vai ter sexo antes das partidas? Tite, você como é que é? Você vai controlar isso ou não? Família é importante. Eu queria fazer uma pergunta, eu posso fazer uma pergunta? Para quem, para o Tite ou para o Vini? Não, para o Vini. Posso fazer uma pergunta? Pode, dá. Você falou que machucou o Daniel Alves. Sim. E aí colocou o Fagner, que não era lá a melhor das opções, mas era o que tinha para hoje, é isso? Isso. Cara, machucou um cara, a gente está assim, sinceramente, eu não entendo nada de futebol. Será que o técnico pega assim a lista e fala, quem que tem à disposição? É, rapaz, estamos lascados. Acontece isso? Porque machucou um, já está nesse jeito, é assim? Não, mas nessa posição, essa posição talvez seja a posição mais carente que tinha na seleção brasileira e acabou machucando justamente o titular, que você tinha ali uma confiança, né? Sim. Mas nas outras posições nós estamos bem, inclusive ali no banco de reservas, acho que o Tite tem opções interessantes, melhor do que outras copas aí. Vamos ver a reação dos jogadores, Edgar? Porque é principalmente aí dos jogadores brasileiros, né? Do Fagner e do Cássio, ao serem convocados junto com os seus familiares. Vamos mandar aí, Murilo. Estão em casa ali, tomando um lanche. Levantou, quase bateu a cabeça na queda. Tão alto que ele é. E essa é do Fagner. Ali com a esposa. É legal, mas hoje o Fagner também vai dar um abraço nele. É muita emoção ser convocado. Os maldosos dirão que eu separei apenas os jogadores do Corinthians, mas já era esperado. São orientações da direção. E você lembra que eu falei ontem, Edgar, que o Tite vai enviar, já enviou na verdade, uma lista com 35 jogadores. Esses 35, os suplentes, não são revelados pela CBF. Mas na entrevista o Tite revelou apenas um, que é o Dedé do Cruzeiro, o zagueiro. Dedé foi um jogador que surgiu muito bem no futebol brasileiro, no Vasco, teve até o apelido de mito, mas nos últimos três anos não conseguiu jogar por conta das lesões no joelho. Jogou poucas vezes aí nesses últimos três anos e agora tem se recuperado, tem conseguido fazer boas atuações lá no Cruzeiro. E o Tite falou que colocou ele nessa lista de suplentes justamente por isso, pela recuperação e também pela superação do Dedé. que depois disso, depois de ficar sabendo dessa quase convocação, porque precisa acontecer alguma coisa para ele de fato ir, ele se emocionou bastante na entrevista coletiva que ele deu. Vamos ver também. A entrevista do zagueiro Dedé no Cruzeiro. Não tem mais, Murilão? Eu jamais imaginaria que, depois de tudo que eu passei, pouco tempo de trabalho, depois da minha volta, eu conseguiria ser lembrado por um treinador que, entrando com dificuldade no carro, hoje eu me vi pedindo ajuda para vir trabalhar e muitas mensagens negativas que, graças a Deus, eu tive força para levar isso para um outro lado, como o lado de brincadeira. Mas, eu tenho que agradecer muito a Deus, cara. Deus foi maravilhoso na minha vida. Bom, então o Dedé foi o único desses suplentes que foi revelado pelo Tite, porque o Tite tem esse lado humano, né, Edgar? Ele acaba sempre... Pergunta para ele, pô. Revelando. Pergunta para ele, você, pô. Não, espera aí, só um minutinho. Deixa eu só falar mais uma informação. Antes, o Murilo pode ir rodando aqui alguns memes que a gente separou também, porque a Paulinha brincou com essa história do Mike Tyson, né? E o Tyson realmente foi o único jogador aí... Contestado ali, digamos. Mais contestado, que o pessoal tirou um barato. Mas, gente, nós temos que lembrar o seguinte, o Tite pegou uma seleção extremamente sem confiança, que era a seleção do Dunga. Ameaçado, inclusive, até de não se classificar ali nas eliminadoras. Você lembra, né, Edgar? Que tinha essa desconfiança. Pela primeira vez o Brasil pode ficar de fora de uma Copa do Mundo. O Tite pegou essa seleção, emplacou várias vitórias aí consecutivas, classificou com antecedência, foi líder das eliminatórias. Então, tem que dar esse respaldo para o Tite trabalhar com jogadores que ele tem confiança. E uma última informação, a Veja deu uma notícia hoje que o Jô Soares recebeu um convite da Fox Sports para comentar os Jogos da Copa do Mundo. Essa afirmação ele teria dado no canal My News, que é um canal do YouTube. A entrevista foi gravada e vai ao ar hoje. Então, o Jô Soares pode ser que aceite aí esse convite da Fox Sports para comentar. Seria legal, né? Seria bacana. O Jô voltando aí, é sempre bom ouvir o Jô, né? Quantas Copas o Jô não acompanhou. Pois é, então seria bacana. E, Edgar, tu queria sua declaração? Tu tem que levar também, considerar que eu estou fazendo muitas propagandas, Edgar. Você virou um garoto propaganda, aliás. Eu ganhei de... Eletrodoméstico, banco... Tu liga a TV, tá o Tite. Tá o Tite. Vamos falar aqui com o professor Tonholli, um cara de cátedra, para poder comentar isso. Tonholli, é o seguinte, jogadores ganhando fortuna na seleção brasileira. A maioria joga fora do Brasil. Você vê o Vini falando que o campeão de indicações é a Inglaterra. O futebol tem sido marcado por vários atos e casos de corrupção. A Copa do Mundo no Brasil nos legou a frustração aí daqueles... Daqueles 7x1 contra a Alemanha. Bom, eu conheço aí, nada mudou. Apesar de tudo isso, apesar de tudo isso que eu coloco para você, parte considerável dos brasileiros ainda tem, digamos, uma relação aí de fanática com a seleção brasileira. Com exceção, talvez, desse que vos fala. Como é que você explica uma história dessa? Acho que eu tenho uma interpretação muito particular sobre o porquê e onde o futebol floresce. Isso parte de um sociologês particular meu que eu vou explicar rapidamente. O que é o sindicato? O sindicato representa a abolição do trabalho. Você tem sindicatos para diminuir o horário trabalhado pelas pessoas. Quando você tem um país com forte tradição sindical, você tende a trabalhar menos e usar menos as mãos na fábrica. Caraca, peraí, deixa eu ver se eu... Vamos lá, vou acompanhar. E usar mais os pés. Portanto, em países com uma forte tradição sindical operária, como o Brasil... Inglaterra, né? Como Inglaterra, como Alemanha, como Itália, você tem uma força sindical pela abolição do trabalho e pelo uso do pé. Enquanto que, então, você vai propender a ter esportes em que as pessoas brilhem com os pés. Porque saber operar bem os pés significa a abolição do trabalho com as mãos. Já países que não tem nenhuma tradição sindical, como, por exemplo, Estados Unidos, Cuba... O esporte predileto é o basquete que você joga com a mão, é o beisebol que você joga com o taco. É uma reprodução no mundo do trabalho daquilo que você faz na fábrica ou escritório. O Japão não era bom de futebol até que começaram a surgir sindicatos fortes no Japão. Aí o que aconteceu? Nasceu o futebol japonês. Então, o futebol, ele brilha no Brasil como ele brilha em países sumamente sindicais. Vamos esquecer as mãos na hora do lazer. Mestre Cláudio Tonholi! Ou seja, se o Brasil se der mal na Copa na Rússia, a culpa é do fim do imposto sindical. E, consequentemente, do Temer. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. É por isso que eu tenho um pôster do Cláudio Tonholi. Eu só queria saber o que Tonholi fumou hoje. Mas é um guizão muito particular. Mas não trago, não trago comigo.